Música Meu servo e amigo de Jesus Hoje é nosso intercessor Porque lá no céu ele está Ao lado de nosso Senhor Patrono dos casos desesperados Atende todo clamor Daqueles que invocam o seu nome Ele atende com amor São Judas Tadeu Escute a nossa voz E clama ao nosso Deus Que olhe por nós São Judas Tadeu Escute a nossa voz E clama ao nosso Deus Que olhe por nós Na igreja de Jesus Na igreja de Jesus Tu és nosso padroeiro E se nós te escolhemos Jesus te escolheu primeiro Tu poste o apóstolo Tu poste o apóstolo Entre os dois e escolhido E hoje nós te imploramos Atender em nosso pedido São Judas Tadeu Escute a nossa voz E clama ao nosso Deus Que olhe por nós São Judas Tadeu Escute a nossa voz E clama ao nosso Deus Que olhe por nós E clama ao nosso Deus 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 E clama ao nosso Deus